Faça o que quiser, mas que não peguem você fazendo. Fred West seguiu o conselho de sua mãe. As pessoas seriam objetos para seu prazer. Mulheres, homens, crianças, qualquer um podia ser a vítima. Isso é o que seu pai e sua mãe ensinaram para ele. Ao começar nos relacionamentos íntimos, sua mente, distorcionada, piorou com um acidente. Uma queda de moto destruiu parte de seu córtex frontal, encarregado da moral humana. Se antes Fred era algo psicopata, agora ele não teria freios. Para ele, roubar ou tocar alguém à força eram ações simples como respirar, Sua esposa tinha medo por sua segurança e fugiu, mas Fred não permitiu que ela levasse suas filhas. Ele precisava de seus objetos de prazer. Fred contratou uma babá de 16 anos e se apaixonaram, até que ela engravidou. West nunca tinha escutado ninguém antes e... seria mais fácil do que pensava. Ele colocou as mãos no pescoço dela até acabar com seu ar. Logo destruiu o corpo dela. E enterraria os restos perto de sua cidade natal. Sua depravação cresceria com um novo amor. Rosemary era tão louca como ele. Ela tinha as mesmas fantasias eróticas e começaria a recolher jovens nas ruas. Gravavam, machucavam e eliminavam elas. Guardavam alguns restos ósseos como troféu. Logo, as enterravam no porão de casa. Rosemary fez da casa seu antro de luxúria. Pagavam pela sua companhia entre ele e seu pai. Fred desfrutava vendo ela e construiu buracos para espirá-la. Outras vezes, descontavam com as crianças. O casal não teve piedade. Executou as duas de suas filhas e a ex-esposa de West. A polícia tinha investigado a casa sem sucesso. Mas uma frase das crianças acendeu os alarmes. Hunter está no porão. Os policiais decidiram cavar com picaritas e pás. Depois de quatro dias, os restos começaram a aparecer. A casa de 25 Crow Street era um inferno e seria chamada a Casa dos Horrores. O casal aniquilou pelo menos doze pessoas. Rosemary disse ser inocente, mas Fred não podia negar. Deu fim na própria vida com uma corda no pescoço. Mas ele sentiria verdadeira culpa. Gessantos News e pode vencer as sorpresas. . PEDE! Obrigado.